Vamos para a minha dica da semana E seguindo aí o nosso querido drama da semana Eu vou dar uma dica com quem? Com o nosso inimigo do desemprego Nosso lindo, maravilhoso, Miles Way Certo? E tem um drama aqui, né? Muito fofinho Inclusive, é esse o drama que a... Não lembro se foi esse que a Way falou Que é o drama mais popular lá no Way Eu não lembro mais Eu lembro que elas falaram que era um drama do Miles Se eu não me engano era esse aqui, gente Eu posso estar errada, tá? Eu não lembro qual foi o drama que elas falaram, sinceramente Mas elas disseram que ele é o ator mais popular lá no Wayfanzub Eu acho que é esse drama aqui que elas falaram que era o mais visto do canal Então tá aqui como dica É Unforgettable Love, Amor Inesquecível Minha mãe ama esse drama Porque tem kids, minha mãe tem problemas com kids Minha mãe adora uma criança Por isso que ela tá dois meses lá em Angola Porque tá com meus sobrinhos que são crianças, né? Ela adora criança Minha mãe adora uma criança Então é um drama de 2021 Lançado no dia 10 de julho E finalizado no dia 2 de agosto Eu meio que vi obrigada fazendo companhia pra minha mãe, né? Não é muito a minha pegada Mas eu de vez em quando Assisto uma coisinha com ela ali ou outra Mas é muito bom É um drama chinês de 24 episódios De comédia, romance e drama, ok? Vamos lá É aquelas coisas que o Miles é especialista, né? Nos contratos de casamento Casamento fake Né? A gente tem aqui o Miles Wei Que faz o Hei Kian Yang Lindo, maravilhoso Ele fica muito bem de terno Ele passa essa vibe de céu total, né gente? Ele é muito incrível fazendo esse tipo de personagem E a gente tem a Hu e Shuang Que faz a Kim e o E Ela é a fadinha lá no The Blue Whisper Eu acho ela muito bonitinha, né? Ela é a amiguinha da Diraba lá no The Blue Whisper Muito fofa, muito fadinha E a gente tem o Lenon Sun Muito fofo Que é o nosso Xiao Bao Fofo, querido Que dá vontade de apertar Ô criança gostosa Meu Deus do céu Olha aí, muito fofinho Né? Então tá aí Fotinhos do casal É muita gente fofa num drama só, entendeu? O ator é muito fofo A atriz é muito fofa E a criança é muito fofa É fofura Cadê o carimbo fofo? Mas é fofura pra mais de metro, tá gente? É por isso que esse pai é o mais popular É muita fofura Que fofinho É, pra quem gosta de coisa fofa Assim, pra vomitar corações Vomitar arco-íris Sinopse O drama gira em torno de Hei Kiao Yang O céu da Hei Shi Group Ele é maravilhoso fazendo o céu, né? E Kian Yui Uma psicóloga infantil Ele conta a história de um homem racional E indiferente E uma psicóloga suave Otimista Atenciosa E meticulosa Cujo relacionamento se desenvolve De conhecidos para amor É, é Ela vai se envolver na vida dele Por causa do filho Certo? Pra ajudar A questão de ser psicóloga do filho E, então Eles vão começar ali Aquela relação E isso vai se desenvolver pro amor Não quero dar muitos spoilers aqui Mas a história é sobre isso Certo? E ele é aquele cara Realmente todo frio Todo sério Que o Miles adora fazer Aqui no canal Tem um vídeo de sinopse É raro eu ter vídeo de sinopse De dramas modernos Mas desse eu tenho Então eu tenho um vídeo aqui De sinopse bonitinho aí Do Unforgettable love Certo? Com a criança Liquide linda Maravilhosa E essa é a minha dica aí Da semana Pra quem quer Vomitar Corações Ou arco-íris Como eu disse Realmente é muita fofura São três atores muito fofos É muita fofura É muito bonitinho É muito levinho É docinho É fofo É gostoso É realmente só pra sentar E relaxar E é um dos dramas favoritos Da minha querida mamãe Certo? Porque ela adora uma criança A Bel falou que já viu É maravilhoso Vanessa Esse drama dele é perfeito Patrícia Mas eles tem aquela vibe De bom moço Perfeito pra casar Até Homem pra casar Aquela cara do homem Responsável Sério Bom moço Pra casar É a cara do homem Pra casar Exatamente Concordo plenamente Talquinha Esse drama é muito fofo É a palavra é fofo Gente Isso aqui é pra quem Quer fofura na vida Silva Já vi esse drama do Miles É muito bom Esse menininho é muito fofo Alessandra Amo esse drama Foi esse Foi esse popular da Way Foi esse mesmo né Esse aqui é o drama Mais visto do Way Fanzub Olha que interessante Alessandra O Leonin Está na agência dele Seria ótimo Pra dar umas respostas boas Pra essas pessoas desocupadas Com certeza O Leonin É outro também Que manda a real na cara E eu vi esse drama O pequeno Shaubauer É muito fofo Ele é muito fofo De base Ai eu amo esse drama Todo mundo ama né Alessandra Você vê que é um drama Amado por todas Bel Assisti esse drama I May Love You Eu Posso Amar Você 2023 24 episódios Smiley Vick Telegram Muito lindo Depois tentei Engajar o musical do Miles Mas não rolou né Jay É bom gente Adoro essa atriz É bom É bom Bel Maldito corretor Rolou Eu entendi Entendi Bel Alessandra Feitosa Não gosto de musicais É muita música Instrumentos musicais Sim gente Pra quem não gosta de musical O novo drama do Miles Não é um predido É o drama da semana E eu como sou a menina da dança Sou uma menina extremamente viciada Em danças e musicais Sempre fui desde criança Eu queria Na verdade Meu sonho de fã Era ter sido dançarina Eu não tive a coragem De ir pra fora do país Eu já contei essa história aqui Na minha adolescência Eu fazia De 6 a 9 horas De dança por dia Desde balé Jazz Hip hop Dança de salão Dança espanhola Eu me dediquei Eu era quase uma atleta mesmo Quando eu era jovem Eu me dedicava mesmo Mas aí Pra ter algum futuro nessa carreira Eu tinha que morar sozinha no exterior Aí eu não quis Tá Sou uma pessoa muito família Aí no final das contas Eu fui pra outra linha Que foi estudar história Ser designer Continuou um pouco na área de arte Né Mas eu sou Eu sou viciada em dança E musical Então tá aí Lindo Nossos fofos Pra quem quer um drama fofo Essa é a minha dica da semana Mela Socorro